O IDF, o moleque do cabelinho de fogo Eu tentei te avisar daquela tua amiga Você não acreditou, achou que era brisa Eu tentei te avisar daquela tua amiga Você não acreditou, achou que era brisa Safada, sua amiga é motalarica Quando tu tá junto é passa, quando tu não tá é puta Safada, sua amiga é motalarica Quando tu tá junto é passa, quando tu não tá é puta Safada, sua amiga é motalarica Quando tu tá junto é passa, quando tu não tá é puta Eu tentei te avisar daquela tua amiga Você não acreditou, achou que era brisa Eu tentei te avisar daquela tua amiga Você não acreditou, achou que era brisa Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Eu tentei te avisar, daquela tua amiga, você não acreditou, achou que era brisa Eu tentei te avisar, daquela tua amiga, você não acreditou, achou que era brisa Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Eu tentei te avisar, daquela tua amiga, você não acreditou, achou que era brisa Eu tentei te avisar, daquela tua amiga, você não acreditou, achou que era brisa Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Safata, sua amiga é motalarica, quando tu tá junto é passa, quando tu não tá evita Eu tentei te avisar, daquela tua amiga, você não acreditou, achou que era brisa O PULA DE ACHE O PULA DE ACHE